Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer que hospitais e clínicas do Estado permitam acesso de tradutor de língua brasileira de sinais, libras, durante o serviço de parto e pós-parto. A proposta abrange unidades públicas e privadas. A contratação desses profissionais será de responsabilidade da gestante. A intenção do PL é facilitar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes que estejam em serviço de parto. A proposta é da deputada Marlene Fengler, que defende o PL com a justificativa de humanizar e integrar gestante e parturiente com deficiência auditiva que passa pelo procedimento médico e, muitas vezes, não compreende a comunicação de médicos e enfermeiros. O projeto já passou pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ele é muito importante porque, primeiro, a demanda veio de quem necessita desse serviço, quem necessita desse suporte, desse apoio, que foram algumas mulheres com deficiência auditiva que me trouxeram essa proposta, exatamente que passaram por essa situação e tiveram uma dificuldade muito grande de se comunicar com o médico, com os enfermeiros, enfim. Então, a ideia é permitir que essas gestantes possam ter o acompanhamento na hora do parto. Obviamente, é pago por elas, não tem nenhuma preocupação com vínculo empregatício com o hospital, nem tampouco com o pagamento desses profissionais. Então, é só permitir que esses profissionais possam acompanhar o momento do parto, que eu possa acompanhar essa gestante para que ela não tenha dificuldades nesse momento tão importante da vida dessas mulheres.